Três mil e quinhentos os branquinhos E esse que tem aí? Três mil e setecentos Certo Seis mil e setecentos, aí ó E os pretinhos, Galico? Os pretinhos é quatro e duzentos Quatro e duzentos Esse aí é monstro, né Galico? É meu, fixei tudo na fã Todo serra aí é monstro Certo, as parinhas aqui são monstas aqui Beleza, rapaz Junto misturado É, junto misturado Essa camisa aqui Só quem tem uma camisa dessa Olha, ia estar com a camisa do Tinga Tem que ir, não é fraco não Vinha cara, não é brincadeira não Gostando aqui pessoal, que tem um serve-seve também aqui, viu? Aqui tem carne frita Tem carne assada também, ó Carne cozida Isso aqui é tudo na feira do gato aqui no sítio Rompe Ribão Você que gosta também do sarapatel também Também tem aqui, ó Tem um sarapatel também Aqui é o serve-seve aqui na feira do gato aqui, ó Tem amos Até batata também tem aqui, ó Tem a macaxeira também, você que gosta de macaxeira também, ó Aqui no serve-seve aqui na feira do gato aqui, ó Você toma aquele café de rolinho, ó Tem também o sujo também, ó Isso aí, ó E tem também isso aqui, ó Tem a geladinha também Você que gosta também de tomar a geladinha E pode pagar até com o Pix também, aqui, ó Aqui na feira do gato aqui no sítio Rompe Ribão A feira aqui acontece o dia de domingo A partir das sete horas Aqui é a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas Você chegou aqui, você Toma aquele café reforçado aqui Paga bem pouquinho E é só ouro, beleza? Deixa o convite pra todos vocês comparecerem aqui na feira E gado bom e barato aqui é com o Júnior aqui, ó Gado bom e barato aqui é com o Júnior É só... Não vinha gorda Olha aí, ó Exatamente, aqui, ó Aqui na feira do gato Aqui no sítio Rompe Ribão Aqui é assim, ó É só qualidade, ó Só qualidade e coisa boa Tô fazendo a feira boa Olha Esse gado aqui é tão gostoso do mundo Esse gado É um gado bem incomodado Esse tá aqui Aqui tá o Tonho da banha ainda Conversar mais um pouquinho com o Tonho da banha E aí, Tonho? Olha só lá, foi, ó Quem mandou, foi o irmão do Tinga Cizinho, viu? Foi ele? Foi um amigo, puxar o senhor Tinga Paga cachaça pro Tonho, abre, bota sem dó Beleza, menino? E aqui eu engulo, tanto bota que eu não vou engolho Muito obrigado, meu irmão É Só que foi você que mandou o Tinga atender o seu pedido Tinga, ele tá com o pé inchado Tá com o pé inchado, é? Ele tá com o pé inchado Ó, ó Ó, tem, como é que é o nome dele? O nome dele é Gata Roupa Gata Roupa, eu compro pra bater roupa Onde é que o senhor mora? Eu moro lá no Jiquiri Lá no Jiquiri? Sim Ah, eu sei onde que é Eu sei onde que é Eu tenho um burrazinho na bela da estrada Um terreiro, um terreiro caçado Certo De tarde, de tardezinha Agora, meio dia, eu vou buscar ele no sete casa Agora, é um É um x Certo É um x Fazer O caba Botar no internet e ganhar dinheiro Rapaz, eu vou passar lá, qualquer um dia eu vou passar lá Mas só, só que não é pra vender não Ah, certo, é só pra Fazer a gravação, só que ele vai mostrar ele Eu tô tendo a comer ele lá, servir pras vacas Ah, então, tô entendendo É Agora é top, lindo É lindo, é lindo Certo, qualquer um dia eu vou passar lá Ah, e nesse momento agora eu vou finalizando Peço que vocês curtam, compartilham e comentam Deixa aí o like pra fortalecer o meu canal E muito grato a todos vocês que assistem o canal do Tinga de Viu Aqui no sítio Rampo de Bom Feira do Gado